Hoje vamos falar sobre momentos felizes das redes sociais, não é? Exatamente, basta pesquisar por Google Fotos na App Store ou no Google Play e instala a aplicação que é gratuita. Eu vou selecionar, vou fazer uma pesquisa para ele mostrar só as fotos, onde estão pessoas a sorrir, onde estão pessoas felizes. Portanto, se eu tocar agora no Play, cá está o vídeo que aparecem fotos a sorrir. No Twitter existem várias hashtags que estão a ser utilizadas. Porém, o Twitter, do lado esquerdo tem lá as tendências e aparece já vídeos memorados em português, Valentine's Day com emoji de coração. E por isso, essa hashtag é utilizada também do ponto de vista de marcas interessantes. Pode-se mensagens bonitas para o dia de hoje, em algumas páginas faz muito sentido, não é? As mensagens para criar interação com a audiência. É possível nas páginas de Facebook criar ofertas. É uma publicação que tem um desconto. Na publicidade é possível segmentar naturalmente por estado. Então, podemos segmentar numa relação.